Meu nome é Cleonice, todo mundo me chama de Cleo. Tenho três filhos, sou faxineira do tribunal há mais de 24 anos. Meu trabalho aqui, eu lavo, eu limpo, limpo vidro, limpo chão, faço faxina. Quando eu saio daqui, meu trabalho continua. Tá pensando? Chego em casa, vou fazer janta, se tiver que lavar roupa, eu lavo. Arrumo o carro, faço faxina na minha casa também. Jornada dupla. Eu criei meus filhos praticamente sozinha, sou pai e mãe deles. E muito gostoso. O tribunal é muito bom, trabalhar, a nossa adora, a turma, tudo bacana. Nós somos mulheres guerreiras. Eu venci. Eu sou uma mulher guerreira.